Terapia da alma feminina, estamos aqui de volta, que maravilha, mais um domingo aqui com vocês, sejam muito bem-vindas, queridas, isso aqui é mais um vídeo da série Terapia da alma feminina, e os homens também são bem-vindos, claro, principalmente os homens que amam suas mulheres, desde que eles se lembrem que o vídeo é gravado especificamente para mulheres, então a linguagem que eu uso é assim, eu sempre tenho que falar isso pessoal, sei que é chato ouvir, mas a gente tem que falar porque sempre tem gente nova chegando, e se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores da série, eu estou deixando alguns aqui na descrição, você pode procurar, através de um você vai chegando dos outros, tá bom? Essa é uma série que acontece todo domingo às 11 da manhã. Hoje o nome é bem peculiar, como você deve ter visto aí, o homem que queria ser mulher, mas ele não queria ser uma mulher qualquer, ele queria ser a mulher dele. Eu vou ler a história para você, eu não conheço o autor, por isso eu não vou mencionar, e eu vou ler para você e vai aparecendo aí na tela, talvez ou não, tanto faz, vamos lá. Eu vou olhar aqui um pouquinho para o lado. Um homem estava farto e cansado de todos os dias sair para trabalhar, enquanto a mulher ficava em casa. Com alguma inveja e surpresa, reparou que a esposa recebeu, no dia das mulheres, uma série de cumprimentos. Ele bem que gostaria que ela soubesse do sofrimento dele, e o que se passava em seu trabalho, então rezou fervorosamente. Senhor Deus, todos os dias vou trabalhar durante oito horas e minha mulher apenas fica em casa. Eu gostaria que ela soubesse o que eu passo. Assim, por favor, faça uma troca dos nossos corpos por um dia só. Amém. Puf! Seu pedido foi atendido. Deus, na sua infinita sabedoria, bondade e justiça, satisfez o pedido daquele homem. Na manhã seguinte, ele acordou como mulher e levantou-se às seis da manhã. Preparou a refeição matutina para o marido, acordou os filhos, vestiu-lhes as roupas da escola, deu-lhes de comer o café da manhã. Colocou nas mochilas as suas merendas e levou-os à escola. Fez compras e passou pelo banco para fazer um depósito. Passou no mercado, guardou tudo nos armários. Fez o pagamento das contas e atualizou o controle de cheques. Limpou a caixa de areia do gato e ainda deu banho no cachorro. Já são quase duas da tarde. Rapidamente fez as camas, em seguida lavou as roupas, passou o aspirador na casa, lavou o banheiro e a cozinha, correu à escola para pegar os filhos. E pelo caminho, falando do estudo deles. Arranja-lhes lanches com leite, doces, dá-lhes atenção, faz os trabalhos de casa. Logo a seguir vai passar roupas, enquanto esporadicamente dá uma olhadinha na TV. E já são 5h30 da tarde. Começa a descascar as batatas, lavar os vegetais para a salada. Precisa preparar o jantar. Enrola bolinhas de carne, prepara os feijões para a sopa, limpa a cozinha e prepara a máquina de lavar louça. Arruma a roupa, dá banho nas crianças e mete todos eles na cama. E agora já são 9h da noite. Ele, feito ela, está exausto, como se estivesse apanhado. E observou que seu trabalho doméstico ainda nem tinha acabado. Foi para a cama, quando o marido então aparece desejando fazer amor. Ele, que agora é ela, arranjou meios de satisfazer, sem se queixar. Na manhã seguinte, o marco doce saltou da cama, ajoelhou-se e ainda de joelhos apressou-se a rezar com fervor. Senhor, me perdoe. Eu nem sei o que é que me passou pela cabeça. Eu estava tão errado de invejar a minha mulher, por ela ficar em casa o dia todo. Por favor, pai, troque urgentemente os nossos corpos, restaurando a ordem natural que estava antes. Por favor, pai, atenda este meu pedido, pois estou desesperado e todo arrebentado. Tenha misericórdia de mim, pai. Amém. E o Senhor, na sua infinita sabedoria, bondade e justiça, respondeu. Meu filho, vejo e sinto que aprendeste bem a lição e ficarei feliz em colocar as coisas como eram antes. Só que terá que esperar apenas 9 meses. É que tu engravidaste na noite passada. Entendeu, pessoal? Desde que eu li essa história pela primeira vez, há muitos anos, eu já gravei vários vídeos sobre ela. E essa aqui é uma regravação desse tema que eu gosto tanto. Olha, o que mais existe por aí é o homem que critica a mulher e acha que pela mulher trabalhar em casa ela não faz nada. Eu tenho dito várias vezes o seguinte, eu não sou mulher, mas eu imagino que a rotina de uma mulher que trabalha em casa deve ser uma das piores rotinas do mundo. Sabe que é todo dia a mesma coisa? E aqui ainda não se falou sobre uma coisa muito comum, que é o marido que além de não ajudar ainda atrapalha. Porque tem um ditado que diz, já muito ajuda quem não atrapalha. Então tem os maridos porcos, em todos os sentidos. Tem aquele camarada que ele não sabe pegar um copo, ele não sabe tirar um prato da mesa. Me dá até nojo falar, minha fisionomia muda, porque eu sempre tive nojo de gente assim. Mas homem é pior ainda. Não tem coragem de tirar um nada. Então, deixa eu dar um exemplo pra vocês. Dias atrás eu estava na casa de um amigo meu e tinha lá um casal que ia chegar. Primeiro chegou só a mulher e os filhos. E depois o bonitão chegou, bem mais tarde já. E aí o que o bonitão fez? Ele se sentou e disse pra mulher o que ele queria comer. Aí ela que teve que ir lá e fazer o prato dele e tal. Veja, eu não tenho nada contra. Eu acho que cada casal, se a mulher gosta de fazer o prato pro cara, se o cara gosta de ficar inútil sentado e alguém servir ele. Veja, é problema de cada um. Eu não estou criticando. Estou dizendo pra vocês o quanto que é difícil a vida de algumas mulheres. Entende? Eu digo pra você o seguinte, nunca minha esposa precisou fazer um prato de comida pra mim. Nunca precisou. Ela às vezes gosta de fazer. Ótimo, mas posso servir você? Eu digo claro e tal. Sim, como eu digo pra ela também. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de pequenos favores, pequenas enterezas. Estou falando daquele camarada que não faz nada. Ele não sabe jogar uma meia no cesto de roupa suja. Ele não sabe pendurar uma toalha que ele mesmo se enxugou. Ele não sabe onde guardar os calçados. Ele não sabe que o calçado tem que deixar planejar um pouco antes de guardar. Olha, eu tenho certeza que eu não preciso me alongar muito aqui. E você, mulher, já deve ter visto um cara assim. E você, homem, que está nos assistindo aqui, você já deve ter visto um ser imprestável desse aí. Também não viu? Sim, porque não tem como chamar um ser desse de outro nome. Imprestável. Então ele critica, né? A mulher que está em casa, a mulher não faz nada da opinião dele. Ele sim, ele é o bonzão. Ele diz mais, como ele já trabalhou o dia todo, ele não tem que colaborar com nada. Nesse caso, não é nem colaborar, né? Se mora ali, é sócio do negócio, tá certo? Não estou dizendo que todo homem é assim, hein? Não estou dizendo que toda mulher é ótima e ela faz as coisas e tal. Estou dizendo que tem mulher que só trabalha em casa. E você dizer que uma pessoa que trabalha em casa não faz nada, é porque você é no mínimo retardado mental voluntário. Certo? Esse é o primeiro detalhe. A rotina de quem fica em casa, isso aqui que eu li não é nada, perto do dia a dia de uma pessoa. E o pior, é sempre aquilo ali, para não ter reconhecimento de ninguém. Porque na maioria das vezes não tem reconhecimento. Não. Não tem reconhecimento nenhum. E se uma coisinha ficar fora do lugar, aí houve. Porque os brucutus são assim. Esses brucutus mal agradecidos é desse jeito que eles são. Aí um dia, né, eles ganham um capacete de touro, ou eles ganham um boné de boi, e aí eles dizem o seguinte. Então eles ficam injuriados com aquilo. E eu também não estou dizendo que uma coisa justifica a outra. Por favor, não ponha palavras na minha boca. Eu estou dizendo que quando você não valoriza, você perde. E depois que você perde, não adianta você reclamar. A culpa da outra pessoa é ter tido apenas um ato não honroso. Mas o acúmulo daquelas coisas é que vai levando a pessoa para esse lado também. E olha, não é fácil suportar uma vida assim. Tanto homem quanto mulher. Tem casos de casais que é o contrário também. O cara é dedicado e a mulher não está nem aí. Tem mulheres também que são porcas, desmazeladas, não estão nem aí com a casa, nem com o marido, nem com o filho, nada. Não está nem aí com nada, só quer saber de TV, de celular, não se importa com nada. E veja, tem, eu sei que tem. Você pensa que eu não sei? Eu sei, eu tenho quase 60 anos. Eu já vi de tudo nessa vida aqui. Mas por mais que eu já tenha visto, eu nunca deixo de me surpreender como que as pessoas, como que elas são, como que elas malgradam. Como que elas, o som vai ficar um pouco melhor. Eu estava com o microfone muito longe, ele vai melhorar um pouco agora. Então é impressionante como tem gente que malgrada, sabe, gente mal agradecida. Nesse caso aqui nós estamos falando com mulheres. Então, por isso que eu estou falando mais da parte dos homens. Mas eu sei que tem, e eu ainda vou criar a terapia da alma masculina. Tem muito homem me pedindo isso, eu não esqueci não. É que eu gosto de começar as coisas e não parar mais, tá bom? Então é o seguinte, olha. Tem a mulher que só trabalha em casa, tem a mulher que trabalha fora, e essa tem uma vida um pouco pior ainda, porque depois quando ela volta, ela ainda tem que trabalhar em casa. E muitas vezes sem receber um elogio, sem receber uma validação, sem receber um incentivo, sem receber ajuda de quem quer que seja. E quando tem filhos que copiam o pai, é pior ainda. Porque pensa bem, ela tem que trabalhar fora, tem que voltar. Ele diz que ela tem obrigação de cuidar de tudo, como se isso fosse uma lei, né? Como se ele fosse o dono e ela fosse uma escrava. E depois de tudo isso, à noite, ele ainda quer fazer amor. É, você acredita ou não? Ele xinga, ele muitas vezes é porco, é desmazelado, mas agride, critica, mas depois, à noite, ele quer alguma coisa. Nós sabemos o que é essa alguma coisa que ele vai ter. Eu daria alguma coisa para esses caras tranquilamente, mas não seria bem aquilo que eles querem. Daria algo que eles merecem, né? Porque tem uns caras que eu vou dizer para você, olha, tem mulher que é uma heroína, entende? Eu sei que tem gente que já vai escrever, tem uns desavisados, eles caem por aqui, assim, ninguém convidou eles para assistir, eles vêm, eles ficam criticando. Olha, eu apago imediatamente. Se eu começar a ler e ver que é xingamento, ou gente desocupada que não tem o que fazer, ou esses caras que entram aqui e ficam escrevendo besteira para a mulherada, esse eu removo imediatamente, tá? Gente, assim, eu não suporto. Eu não tenho um canal para isso daí. Eles poderiam fazer outras coisas, né? Mas mentes imbecis e tacanhas são assim, eles não tem o que fazer, e ficam aí entrando para aporrenhar a vida dos outros, né? Então, você que é a mulher que me acompanha aqui, não se incomode com isso, não. Imbecis sempre existirão, eles nascem sem plantar, né? É igual mato, braquiara, tiririca, não deputado, né? O mato mesmo, se bem que acaba ficando tudo elas por elas. Mas vamos lá. Se você é homem e você valoriza a sua mulher, principalmente se ela só trabalha em casa e ela cuida do lar e dos filhos, o que para mim é algo honradíssimo, tem mulheres que se realizam assim e ninguém tem nada para dizer contra. Porque tem mulheres que criticam as mulheres que se dedicam ao lar, aos filhos, ao marido. Criticam, especialmente essas feminis de hoje em dia, né? Que se dizem feministas, mas não. Elas não defendem as mulheres, elas odeiam os homens, é algo completamente diferente. Então, elas criticam as mulheres que só se dedicam ao lar. Criticam por quê? Porque são imbecis, porque não sabem cuidar da própria vida, porque cada um tem que cuidar da própria vida. Se você é mulher e você gosta de trabalhar fora, parabéns, seja feliz. Você gosta de cuidar do lar, do seu esposo, dos seus filhos, parabéns. Seja feliz assim também. Se houvesse respeito de uma parte para a outra, como seria bom, né? Agora, você que é homem, valorize sua mulher. Valorize, agradeça. Colabore em tudo que você puder. Participe de tudo, porque você também mora aí. Saiba validar uma roupa bem passada, uma comida bem feita. Saiba validar o esforço de alguém, perguntar para ela como é que foi o dia dela. Ser compreensível e tal. Eu sei que vão dizer para você que, ai, que mulher é tudo igual, que, não, você não pode fazer porque elas montam e tal. Mas veja, os imbecis estão sempre falando desse tipo de coisa. O que importa é você, ó. Você que está me assistindo. Cuide bem da sua esposa. Não importa o que os outros dizem. Cuide bem. Ame a sua esposa. Ajude-a em tudo que você puder. Colabore com tudo. Reserve tempo para ouvi-la. Isso para uma mulher é muito importante também. Saber como é que foi o dia dela. Saber como é que estão as coisas. Pergunte a ela como é que você pode ser mais colaborativo. Como é que você pode melhorar. Gente, não ligue para o que os imbecis dizem. Os imbecis estão sempre falando. A grande boiada humana não se cala. Os cérebros de ervilha não se calam. É por isso que a vida deles está sempre desgraçada. A vida deles é sempre aquele lixo, aquele lodo. O importante é você. Cuide. Se você é mulher, faça o melhor que você puder pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua casa. Não importa que você trabalhe fora ou não. Saiba que eu respeito isso. Tem mulheres que só trabalham fora. Tem mulheres que tem e trabalham fora e tem empregada. Tem outras que não tem. Ela tem que voltar. Ainda tem as coisas dela para fazer. Veja. Na sociedade existe, principalmente em um casamento, na paternidade, na maternidade, existe o papel do homem, o papel da mulher, que não fui eu que escrevi. Agora, o casal pode determinar também os papéis de uma maneira que nada, um não envergonha o outro, que seja feito em comum acordo. E veja, o importante é que você e seu cônjuge, você e seu marido, você e sua esposa, você e seu companheiro, você e sua companheira, estejam de acordo e sejam felizes. Se vocês forem felizes, seus filhos serão felizes também. Haverá felicidade ao seu redor e as sete áreas da sua vida estarão equilibradas. Entendeu? Eu espero que esse vídeo te ajude a valorizar mais esse tipo de coisa e vou ficar muito feliz se você escrever nos comentários para mim qual parte do vídeo você mais gostou, se você gostou, se foi útil. Compartilha isso com os brucutus que você conhece, com esses homens imprestáveis que tem por aí, que tem um monte, que entende tudo de futebol e nada de mulher, que entende tudo de Fórmula 1, mas não entende nada dos filhos, da escola dos filhos, que adoram ficar no bar bebendo com os amigos igualmente imbecis a eles, esses homens porcos, imundos que tem por aí, grossos, casca grossa de tudo, brucutu, compartilha também, quem sabe eles acordem. Tem muitos deles que frequentam igrejas, de terninho, com biblinha debaixo do braço, tem muitos deles que tocam na igreja, tem muitos deles que são ministros da Eucaristia, do não sei o que, do vai fica, vai quatro, da Nossa Senhora do Crescente Repulso, tem de tudo. E os religiosos, esses que na igreja eles são de um jeito bonzinhos, em casa, sabe aquele ditado italiano? Esses aí são os piores. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Ai, como tem homens assim. Tem muitas mulheres assim também. É que aqui o vídeo é terapia da alma feminina, por isso que eu falo a maior parte do tempo de homens. Mas aguardem, na terapia da alma masculina nós faremos exatamente o inverso. Porque olha, se tem um monte de homens que são trastes, tem um monte de mulheres que são trastes também. Não pense, não se engane não. Eu não falo só de um lado, porque eu vejo tudo por aí. Ok? Deixa o teu comentário aí pra mim, deixa o teu like, se inscreve no canal. Se você já está inscrito, certifique-se de que ainda está inscrito, porque o YouTube tem aquelas coisas, né? Compartilhe esse vídeo no WhatsApp com tudo quanto é jeito que você puder, nas redes sociais. Compartilhe, atraia mais gente e veja os outros vídeos da série da terapia da alma feminina, tá? Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas, mulheres e homens a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Eu te desejo aí uma semana fantástica, essa que está começando agora, que você seja muito feliz e domingo que vem a gente se vê por aqui de novo às 11 da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.